Olá a todos, vídeo 40.044, Endeavor, DevMobile. Hoje eu vou ensinar a vocês a validar um CPF. Estou aqui no Endeavor, primeiro vamos criar aqui uma nova window, vai ser em branco, e vamos botar aqui, digita CPF. Vamos dar OK. Vamos agora colocar aqui um IDT, vou dar um espaço e vai se chamar CPF. Vou criar agora aqui um botão, vou botar aqui, fechar. Vamos agora aqui criar uma procedura, botão direito, new. Global Procedure, vamos vir aqui no Global Procedure, botão direito, new Global Procedure, e aqui vamos escrever, validar CPF. Vamos dar um OK. A primeira coisa que vamos fazer, vamos botar aqui, pcpf isString. Vamos dar um Enter. Vamos criar algumas variáveis primeiro. CPF isString, peso is 2 byte 1 int, resto is 1 byte int, e dígito is 1 byte int. Vamos agora usar o comando for. O for que seria o seguinte, é como se fosse um loop, tá? Então, aqui também nós vamos perguntar o LEND. O que seria o LEND? É o tamanho do campo. No caso CPF, tá? Quantos dígitos ele tem? E aqui o IF seria uma pergunta. Então, o que seria? For 1 até o tamanho do CPF, enquanto estiver barrendo 1 por 1, eu vou fazer uma pergunta. Se 47 é menor que o ASCII, no primeiro campo do CPF, e menor que 58. Então, ele vai somando, ok? Vamos acrescentar, então, essa condição. Aqui vamos fazer uma pergunta. Se o tamanho do CPF, que seria o LEND, é diferente de 11, isso quer dizer que não é o tamanho correto do CPF. Então, resulte falso. Quer dizer que ele já vai terminar a operação por aqui. Vai dar como CPF inválido. Depois disso, nós vamos dar um for, que seria um loop, e igual 1 por 10. Ele vai somar cada coluna do CPF e vai fazer esse cálculo aqui. Depois que eu fizer esse cálculo, eu vou pegar o resto e vou botar igual, módulo, entre parênteses, peso, vírgula 11. IF, que seria C, resto menor que 2, então o dígito vai ser zero. ELSE, ele vai pegar o dígito igual a 11 menos o resto, ENT. Agora, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer uma pergunta. IFVAL, quer dizer, aqui eu vou transformar em valor. Se a coluna 11, que é a última coluna do CPF, for diferente do dígito calculado, então isso quer dizer que o resultado é falso, quer dizer que o CPF não é válido. Se não, ELSE, resulta em tudo, quer dizer que o CPF é válido. Agora, vamos voltar aqui para o nosso dígito CPF. E aqui no nosso campo CPF, vamos entrar com o botão direito, vamos entrar no código. Aqui no nosso campo EXID, que seria a saída, vamos fazer aqui, ó. IF EDT CPF, diferente de branco. Quer dizer que foi digitada alguma coisa. Vamos botar aqui, ó. Retorno CPF IS BOLAN, que ele vai retornar um TRUE ou um FALSE. igual, valida CPF. E aqui, qual CPF? EDT CPF. E agora vamos fazer a pergunta. IF retorno CPF igual a FALSE. Então, quer dizer que, vou botar aqui um INFO entre aspas, CPF INVALIDO. Fechar o parênteses. Vou dar aqui um ELSE só para mostrar que deu certo. INFO CPF CORRETO. E aqui no CPF INVALIDO, vamos retornar o CPF para digitar novo. TOO, TOO, CAPTURE. Ele tem CPF. Pronto isso. Vamos voltar aqui e vamos executar agora. Então, eu vou botar aqui um CPF. E vamos clicar. Enter CPF CORRETO. Se eu botar qualquer dígito aqui, INVALIDO. Estou no IDEB MOBILE. Vamos primeiro criar aqui a nossa PROCIDA. BOTÃO DIREITO NO PROCIDA. INVALIDO NO PROCIDA. BOTÃO DIREITO NO PROCIDA. VAMOS DIGITAR CPF. Vamos adicionar. Vamos colar o nosso código que nós fizemos anteriormente. É o mesmo código. Pode ver. Vamos vir aqui na nossa Windows. Vamos criar um novo Windows. Vai ser branco. E aqui vamos botar digita CPF. Vamos dar OK. Aqui já apareceu a tela. Vamos colocar aqui um EDT. E aqui vamos botar CPF. Vamos dar um botão. VALIDAR CPF. Agora eu vou fazer isso aqui no VALIDAR CPF. Só para fazer diferente. Então, no código. E vamos botar aqui. RETORNO CPF ISBOLER. Igual. VALIDAR CPF. O que? EDT CPF. E vamos botar aqui. IF RETORNO CPF. Igual. FALSE. CLASTER. DISPLAY. A MENSAGEM. CPF INVALUE. VÍRGULA. CLASTER LONG. VÍRGULA. TOP. Vou dar um ELSE. Vou dar o mesmo. CLASTER DISPLAY. CLASTER LONG. Aqui eu vou botar CPF CORRETO. Vamos dar um OK aqui. E vamos testar ele para ver se está funcionando. Então aqui vamos botar aqui o número. E vamos validar. CPF CORRETO. Vamos botar um número diferente no digital. CPF INVALUE. Também funciona em uma base. Vamos agora fazer um WebDev. Primeiro vamos criar aqui uma página. NewPage. Que vai ser uma página em branco. Digita CPF. Vamos OK. Vamos criar aqui primeiro um EDT. Que é um espaço. CPF. Vamos criar aqui um botão. Valida CPF. Aqui no lado nós temos aqui a Procedure. Então com o botão direito NewServer ou NewBrowse. Vamos fazer um NewBrowse Procedure. E vamos botar aqui Valida CPF. E vamos copiar aquele código. OK. Vamos voltar aqui para o nosso digito CPF. Vamos entrar aqui no código do botão. E onde nós temos aqui um em clique bronze. Retorno CPF. E escolha. igual Valida CPF. E nosso EDT CPF. If Retorno CPF igual Falso. Vamos informar que o CPF está incorreto. Else. Info CPF correto. Vamos voltar para a nossa página. E vamos testar a página agora. Vamos botar o nosso CPF aqui. Vamos testar o CPF. CPF correto. Vou botar aqui um disco diferente. CPF incorreto. Então o detalhe aqui é que nesse caso a gente fez uma Procedure Browse para validar o CPF. Bom pessoal. Validamos o CPF nas três ferramentas. Foi muito legal. E agora fica aí com os nossos patrocinadores. principalmente a Adriano Boller da WX Soluções. Para adquirir o INDEV, INDEV Mobile WebDev, entre em contato com a WX Soluções com Adriano Boller. Gerencie a sua empresa de forma simples com o RP Matos TGS Sistemas, entre em contato com a Marildo.matos, arroba gmail.com. Caso deseje, pode procurar nosso representante. Eu tenho que colocar aqui, pessoal, o seguinte, eu vou entrar aqui no meu bloco. Eu tenho que colocar aqui no meu bloco.